Enfim, para de babar hype, Enfim, segue a regra, faz um favor, Enfim, deixa a gente jogar, velho, só por causa que os caras tem um nobrou, velho, um salve para a galera do Gomes, que está chegando no canal, você se inscreve e deixa o like, e eu deixo você sentar no meu p... E aí seu mito, no vídeo de hoje o Dantes desabafou sobre a PEN, que está do campeonato da Copa Nobrú e também que está do campeonato da NFA, e para quem não está entendendo nada dessa treta, tudo começou por causa do Rikon, que entrou para o time da Fruxo e vai jogar normalmente os dois campeonatos, e no site do Globo Sport explica, A PEN Game informa que, momentaneamente, não vai mais disputar a Liga NFA, a decisão se deu após a Liga confirmar o registro do jogador Rikon, que pertencia à equipe da Faz o P, pelos Crias, equipe da Organização Fruxo, o que fere as regras do próprio campeonato, Zé que o atleta rompeu unilateralmente o contrato e ele ainda não foi encerrado com os trâmites jurídicos e não sei lá o que, disse a PEN em comunicado. Agora veza o Dantes desabafando sobre o caso. Vocês já entenderam o que aconteceu, troca? Só por causa que os caras até onobrou, velho. Troca, basicamente, o Rikon era nosso, o famoso Kralke. Contrato assinado com a gente, troca. Aí, nas regras da NFA, tem um jogador que tem contrato, se não pode, né, jogar para outra org, né. É, isso. Aí, o Kralke foi para o Fluxo, né, troca. E simplesmente cagaram para a regra para deixar o Fluxo jogar com o Kralke. Com o contrato com nós. Ah, troca, agora o Kralke, troca, ele tinha contrato com a gente mais dois anos, por aí. E ele simplesmente, meio que cagou o contrato. Aí, ele rescindiu unilateralmente e assinou com o Fluxo. Troca, ele está burlando as regras. O Kralke não pagaram multa, né. Tá, tipo, na negociação, né, troca. E a NFA, o certo, eles não deixaram. É, então, esperar o trame de toda a negociação acabar, né, tropa. Só que não finalizaram a negociação e deixaram ele jogar. E isso é errado. E fiz só por causa de hype. Olha, nítido. Aí, a gente fez o certo. Batemos de frente com eles. Porque não está certo isso, não, né, tropa. Agora deu para entender vocês, hein. Meio que a NFA pegou assim, ó. O trem do Nobru e botou na boca, velho. É brincadeira, tropa. Não fizeram isso, não. E aí, para você, quem está certo? O Dantz ou a NFA? Comenta aí na sua opinião, sua lenda. E aí, dog. Se igual aqui no final do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E para assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui. E tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, zuta é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.